Agora, tem uma outra grande característica sua que todo mundo adora, que é a sua risada. Graças a Deus. Né? Todo mundo... E o passo é que eu não, que eu tenho que abortá-la, porque eu sempre rio muito alto. Então, imagina, em Belém, minha mãe queria que eu bordasse, tocasse piano, que enfim, ela era uma pessoa que eu gostava de gente, mas ela sempre achava que eu era exagerada. Eu sou exagerada, eu sou grande e estabanada. Então, a gargalhada tinha que compor. Então, ela dizia, nunca vai aconchegar nada na vida. Com esta gargalhada, uma moça não tem, não vai arranjar marido. E alguma vez chegou pra ela e falou, lembra que você disse, mãe? Agora, todo mundo aqui adora a sua gargalhada, eu queria ver quem consegue capturar sua maior gargalhada. Uma competição entre os comediantes, você aceita? Claro. Tem aqui um medidor em decibéis, pra ver quem consegue tirar sua maior gargalhada. Valendo? Valendo. Já pode entrar o primeiro? Murilo Ponte. Vamos lá, só dele entrar, já deu 86, só dele entrar. Mas ele nem fez o número dele, mas vamos ver essa aberração da natureza dançando agora. Vamos ver? Bora, bora, bora. Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma paixão No fim de tudo Chegou a 109 Muito bem O Murilo, a 109 o Murilo O Murilo é da escola Marquito de comediantes, não é isso? É Tá legal, tchau Murilo Vamos ver, a 109 o Murilo Que elegância, que elegância É uma coisa, parece uma panachoca Exato, você tem vergonha? Hein? Você tem vergonha quando você olha o Murilo? Eu falo, saiu de Belém, meu Deus Eu acho maravilhoso É? Adorei saber que ele é neto do Martins É? Opa, babaca Seu avô é fazendeiro, então? Você é tão progressista Eu sou muito rico, ok? Agora é minha Próximo Ok, ele é o Linzo Mágico, pode entrar Boa noite, Platé, boa noite, Fafá Boa noite é muito engraçado, como podemos ver Eu poderia parar por aqui, mas vou brindar vocês com um truque clássico da magia O coelho fora da cartola Como podem ver, cartola está completamente vazia E daqui de dentro vai sair um coelho Eu tenho aqui a varinha que eu adquiri em Hogwarts Veja bem Sim, Salabim Não está funcionando, calma Sim, Salabim Vigar de um Leviossa Nossa varinha não está funcionando Vou usar a varinha que eu adquiri no Rio de Janeiro Vou usar a varinha que eu adquiri no Rio de Janeiro Pra fazer aparecer o que eu quero Vamos lá Sim, Salabim O Léo deu Este é o clássico número, veja só Clássico número do coelho fora da cartola Obrigado, Platé 105.4, Léo Murilo Couto é o vencedor Murilo Couto teve a maior gargalhada da Fafá Parabéns, Murilo Couto Obrigado, Fafá Obrigado, Fafá Obrigado, Fafá Obrigado, Fafá